Fala galerinha do canal, bom dia, bom dia para todos vocês, beleza? Bora aí para mais um vídeozão aí do Mateus Dias, né? Bora! Então vamos que vamos, hein? Já estamos acelerando aí, viu? Então vamos lá, é o seguinte, você que não é inscrito aí, ó, já vai se inscrevendo aí, por favor aí, fazendo aquela inscrição muito massa aí para nós, beleza? Já vai apertando o dedão aí no like aí, firmeza, se tu curtiu o vídeo e daquele jeitão, mano, bora que bora, firmeza? Vamos aí, em busca de mais um carregamento aí, tá bom? Vamos aí em busca de mais um carregamentinho, carregar aí para Ribeirão Preto, ó! Ah, Ribeirão Preto é o que liga ali, hein? Vai ser o final do contrato, firmeza? Mas daí a viagem vai ser só para amanhã Hoje, nós iremos só carregar, tá bom? Terça-feira ontem fiquei de forga Fiz aí as... Fucei aí no farol da braba, né? Aí hoje, quarta-feira Quarta-feira tudo é boa também Só vou efetuar aí o carregamento postivo Para quinta-feira nós acelerar aí em sentido Ribeirão Preto Tá bom? Então vamos que vamos aí acompanhando aí mais uma viajada aí Mais um carregamento aí do Matheus Dias Fucei, já estamos aqui, ó Aí na Dutra, né? BR-116 é o que fala Firmeza? Então é isso aí, vamos lá Carregar ali Vamos ver ali, eu não sei quantos volumes são Também não estou sabendo por enquanto de peso Questão de peso Só sei que eu tenho que estar meio dia ali para carregar Aí já são cinco a meio dia Firmeza então, rapaziada? Então é isso aí Vai acompanhando nós aí E aí, vocês curtiram aí a máscara negra? Deu tudo certo Aí, só feio para tirar meu embalo mesmo, né tio? Oh, misericórdia Aí não faz média desse jeito, hein? Então, curtiram aí, curtiram aí a... A máscara negra aí Ela já tinha, né? Mas já estava feia já Fazia tempo que eu tinha feito Aí eu tive que refazer, né? Porque Bastante gente aí estava me falando aí Para dar uma melhorada, né? No zoinho dela Então Foi atendida a sugestão de vocês aí Beleza? O zoinho foi mexido Está brilhando agora No zoinho azul dela Firmeza? Então bora que bora Eu cheguei aqui, ó Dá um liga naquela van ali Ó Celo bonito, né cara? Pantera negra Lá da Niki Art também, ó Perfeito lado também Entrando aí Vai fazer o carregamento também, né filho? Então já chegamos aí, viu? Chegamos Dá entrada Rapaziada Aquele modelo, hein? Já estamos aí, ó Só barca Beleza? Olha aí a máscara negra da bichona É doida Doida de longe Tem nenão Vermelho, rapaziada Tem eu mais um aqui, ó Só esperar aí Firmeza? Daquele jeitão Esperar ali pra nós Os caras chamar Pra nós entrar ali Pra fazer o carregamento Firmeza? Aí vamos que vamos E aí, rapaziada Partiu, hein? 2h57 da manhã 3h para as 3h Bora aí começar Mais uma viagem aí Da início Mais uma viagem aí Graças a Deus Positango Então bora que bora Então Vamos lá em busca do Ribeirão Preto Firmeza Interior de São Paulo Positivo Só vou dar uma paradinha aqui Pra vocês verem o resultado aí Do farol à noite Firmeza? Pra vocês verem aí O brilho aí As lâmpadas Eu troquei os pingos lá Estava tudo zoado Coloquei novo Zero bala E Daí eu mostrar pra vocês aqui Firmeza? Ó Troquei a luzinha de dentro também, ó Tirei aquele azulão, ó Agora tá iluminando aqui dentro Aqui, rapaziada Ó Tá doido? Firmeza, então? Então é isso aí, ó Ó Como é que tá o farolzão aí? Se liga Troquei os pinguinhos em laranja Tava Tava ressecado Aquele ano O firmeixe quebrou Esse aqui tava zoado, né? Cês lembram? Aí, ó Ó Ó o brilho Ó o brilho do menino Tá doido Desligar o milho aqui E acender o O normal Cês ver o brilho aí Fechou? Aí, ó Ah, garoto Será que agora tá acendendo aí? Esse aqui eu nem enxergava ele direito Agora aí, ó Como é que tá? Agora ficou bala, hein? Cê tá doido? Então fechou, rapaziada Aí, ó O farolzão No naipe Firmeza? Dá uma Uma volta aqui nela Aqui Ver se tá tudo No jeito, né? Demorou aí, ó Tá naquele jeitão Firmeza? Tudo certo Tudo resolvido Demorou? Então vamos que vamos aí Pra mais um vídeo Zambala, hein? Do canal do Matheus Falei, rapaziada Tá bonito, hein? Todos perdem o resultado E, rapaziada Curti pra caramba Eu achei que ficou massa Demorou? Então vamos que vamos aí Vamos acelerar o O carrão aí Fechou? Bora pra mais uma viajada aí Que Deus abençoe Nossa caminhada aí Nossa Nossa viagem aí, tá bom? Beleza? Aí, ó A luzona nova Hã? É Agora tá claro aqui dentro Bora, rapaziada Então é isso aí Vamos que vamos Tá bom? Mandar um pulo ali Ribeirão Preto Aqui Ribeirão Preto Aqui a gente pega Vamos pegar a Dutra aqui, né? Sentir de São Paulo Chega ali na Dom Pedro A gente pega ela Sentido Campinas Tá? E lá em Campinas A gente pega A Anhanguera lá Sentido aí Ribeirão, né? Aí pega a Anhanguera E vai Vai direitão aí Sentido Sentido Ribeirão Preto aí Firmeza Então é isso aí Rapaziadinha Vamos acelerar aí Primeiro da hoje Não vai rodar na madrugada, hein? Hoje vai rolar aquela Aquela desfilada na madrugada Faz tempo, hein, rapaziada? Faz tempo que eu não ando da madrugadona assim Beleza? Direto acordando aí Cinco horas da manhã Cinco e meia Saindo aí Esse horário, né? Saindo aí Esse horário Aí já tá de dia, né? Já tá claro Agora Três horas da manhã Aí Vai ser Daquele modelão, né? Rodar aí Praticamente aí Bastante tempo De noite aí Na night Na night Positiva Então vamos que vamos aí, fi Sem preguiça Só motivo aí De acelerar o carrão aí Firmeza? Aí, rapaziada Agora no escurão aqui, ó Fazer o teste, ó Tô só com os LED acesos Né? Meus milho acesos Ó, agora com o farolzão, ó Vou desligar Vou apagar os milha Ó, apaguei os milha O alto Isso, tu é doido Mas tá iluminando melhor, cara Iluminando melhor Beleza? Aí os milha dá Ai, chuta pra caramba, ó Aí, ó Aqui no celular não parece muito Mas ele pega lá na frente, lá Firmeza? Então é isso aí Bora que bora aí Acelerar a nave Acelerar a braba aí, viu? A braba vai ser o carro da noite hoje Bora que bora É, meus amigos Amanheceu, hein? Amanheceu, olha aí Vista linda, hein? Sol ainda não contou, não Mas Já dá pra ver Já já ele tá aí Demorou, rapaziada? Tamo aqui, ó Passando em Araras já, viu? Araras é o palco aqui Beleza? Cinco e meia da manhã agora Falta uns cento e cinquenta quilômetros Pra Ribeirão Demorou? E a noite já foi embora A noite ficou pra trás Falar pra você Dirigir a noite é gostoso demais, cara Gostoso demais A viagem rende Ainda mais nessas pistas aqui, né? Nessas rodovias aqui, mano A Dom Pedro ali A Anhanguera Nossa, você pode andar Que é uma beleza Que Que o asfalto é bom As faixas são boas Né? É pedágio caro, é, né, mano? Pedágio caro é Fazer o quê? Nessa viagem aqui Que eu tô fazendo aqui Ir de volta vai dar uns Cento e oitenta e poucos reais de pedágio Cento e oitenta e pouco Mas A pista é ótima de andar, né, cara? A pista é boa demais, ó Você olha aí, ó É assim, reta Só uns retão aí Sobe, desce Sobe, desce Sem muita curva Sem nada Demorou? O asfalto bom Precisa se preocupar Ficar se preocupando com buraco Então pra você andar à noite É uma beleza É um tapetão, né? E outra, né, mano? Não se preocupar com o pedágio Porque o pedágio é por conta Da transportadora, né, então Fica chique Fica lindo Chique mil Aí a gente curte pra caramba Você tá doido? Então bora que bora, viu? Bora que bora É igual É diferente da viagem lá Que eu fiz lá pra Rio do Prado lá, né? Vocês que acompanharam aí Minas Gerais Pega 116 lá, né, cara? Tá meio judeada A rodovia, né, bicho? Cheia de buraco Buraco, buraco mesmo Vixe, a viagem lá Eu cansei de ver os carros Com pneu estourado Dois pneus estourados Porque aí passou os dois no buraco Aí é judeia, né, cara? Não tem Você não gasta pedágio, mas Você vê os caras estourando Dois pneus, dois pneus Daquele lá Fica mais caro do que Você Pagar pedágio na rodovia, né? Mas Fazer o que faz parte Você manter rodovia e rodovia Essas aqui São tapetão de andar Você não tá entendendo não Firmeza? Então vamos que vamos aí Acelerando Até antes das oito Eu chego lá Em Ribeirão Preto Lá Firmeza? Então vamos aproveitando aqui E agora a paisagem do dia Porque a noite já ficou pra trás É, rapaziada Aí, ó A nave aí Olha os farolzinhos brilhando, hein? Sentado Eu dou orgulho de mim mesmo Fechou? Os bichão tá no brilho, hein? Aí, rapaziada É o seguinte Olha o tempão aí, ó Solzão bonito Firmeza Tamo aí já chegando em leme, já Demorou? Já chegando em leme Aqui Parei aqui pra dar aquela Olhada na nave, né? Ver as coisas Tudo certo? Então tá tudo nos conformes Tudo bonitinho aqui Tudo no jeito Demorou? Vamos acelerando aqui Já chega quase lá Olha Mercedão Tá doido, hein? Então, rapaziada É o seguinte Já tô chegando aqui Quase chegando em leme Tô saída a um É Saída a um oito meia É A quinhentos metros Então tô no oito meia já Beleza? Ah, tá a plaquinha ali na frente Fechou então? Então tô aqui O... Tamo... A... Mais ou menos aí Quase duas horas de... De... De Ribeirão Mais duas horinhas de Ribeirão Aí Firmeza? E vamos acelerando aí A viajada aí foi boa Tá... Tá sendo boa, né? Tá filé A estrada boa demais Tamo andando aí a noventa A cem por hora Fazendo a média, né? Fazendo a média na braba aí Daquele modelo Daquele jeitão Firmeza? Então isso aí Eu parei aqui Só pra dar uma olhada nela aí Como é que tá as coisas A espelha usada Tá tudo Nos conformes Né? Parei pra esticar a perna Também um pouquinho Vindo direto Desde as três horas da manhã Fechou? Então é isso aí Aí é o seguinte Vai acompanhando nós aí Vai acompanhando nós aí Porque vai ter mais vídeo aí Vai ter mais vídeo Sobre essa viagem Esse aqui Eu já vou encerrar por aqui Firmeza? Já vou encerrar por aqui Já era Se você quiser ver A chegada de Ribeirão Vai lá no próximo vídeo lá E acompanha nós lá Firmeza? Vai lá que lá Vou mostrar a chegada Vou mostrar pra nós descarregar Morou? E a volta aí Firmeza? É isso aí A nave tá aí, ó A nave tá aí No modelo Ó Farolzão brilhando Você tá doido, macho Não tem pra ninguém não, hein Servição ficou Ficou bala mesmo Ficou top Você não tá entendendo, não Firmeza? Então, rapaziada É isso aí Vai que bom Que vamos Não se esqueça De se inscrever aí Deixar aquele like Pra nós Firmeza? Deixa aquele like Que é muito importante Se você não é inscrito Se inscreva Demorou? Vamos que vamos Vai lá no próximo vídeo lá Pra assistir a chegada A Ribeirão Firmeza? Vamos que vamos É nóis Muito obrigado Que vocês estão assistindo aí Até agora Tá? Rapaziada Vocês estão dando a força Do caramba Tá? Tá da hora aí Os comentários Vocês falando aí Beleza? Eu tô pegando bem pra caramba E espero que vocês estejam Pegando bem também Com os vídeos aí Com a nossa realidade aí Beleza? Porque os vídeos É o intuito Pra mostrar A nossa caminhada aí Os nossos serviços Beleza? No furgão Firmeza? Aí no No frete do furgão Nas viagens do furgão Mostrando a nossa realidade aí Firmeza? Então é isso aí Tchau Obrigado pra vocês E vamos que vamos Check it out Tchau, tchau.